Oi, gente! Hoje teremos mais uma rotina capilar completa, usando apenas uma marca. E a marca escolhida de hoje... Esses produtos lindos, cor de rosa, da Bianca Hulman. Gente, eu testei a barrinha ativadora. Essa daqui, já tem um vídeo aqui no canal. Foi a primeira vez que eu testei um produto em barra pro cabelo, eu nunca tinha usado. Eu compartilhei com vocês aí a minha experiência, o que eu achei, já tem um vídeo aqui no canal. E agora eu decidi trazer a rotina completa, usando só os produtos da Berruma. Eu tenho já usado alguns desses produtos, então não vai ser a primeira vez usando. Alguns deles aqui eu já usei mais de uma vez. Outros eu usei uma vez só, vou usar pela segunda vez hoje. Enfim, eu vou compartilhar com vocês o que eu achei, como que ficou no meu cabelo, o que eu mais gostei, qual que eu menos gostei. Enfim, vou compartilhar tudo com vocês. Sei que muitas têm ficado curiosas em relação a esses produtos, não só em relação aos produtos dela, mas outros produtos mais profissionais, assim, pra cabelo cacheado. Porque pra quem não sabe, que ainda não conhece, a Bianca, ela é cabeleireira. Ela tem um salão, se não me engano, não sei se é uma rede, ou se é um salão só, enfim. Mas ela é cabeleireira, especializada em cabelos cacheados, e ela lançou a própria linha de cosmético dela. Então, ela começou com a barrinha ativadora, depois a linha foi crescendo. Se não me engano, os últimos lançamentos é o shampoo, ele tem glitter, depois eu vou mostrar pra vocês. Enfim, os produtos são realmente cara dela, né? Tem toda a estética, assim, que é bem a cara da Bianca. E eu acho até interessante comentar aqui uma coisa com vocês, que eu lembro da Bianca, muitos anos atrás, quando eu passava pela, quando eu tava passando pela transição capilar, ela também participava daquele grupo, que eu sempre comento com vocês, né? Aquele de cacheadas em transição, lá do Facebook. Eu lembro da Bianca, lá naquela época, quando ela também tava passando pela transição, e eu fico muito feliz, né? De ver toda a trajetória dela, a empresa dela, que cresceu e tudo mais, ela lançando a linha aí dos cosméticos dela. Eu achei realmente bem legal, então decidi trazer esse vídeo aqui pra testar tudo junto com vocês e compartilhar a minha experiência. Então, vamos lá. Como de costume, em todo vídeo de rotina capilar completa com uma marca, eu vou soltar aqui o meu cabelo, vou mostrar pra vocês como que tá. E aí, depois a gente segue a rotina, eu vou mostrando pra vocês todo o passo a passo. Estou aqui de coque. Eu quis esperar o tempo certo pra eu fazer a acidificação, porque na linha da Berru, mantém o acidificante. Pra quem não sabe, né? O acidificante, ele é pra controlar o pH do cabelo. Então, pra quem sofre com porosidade, os acidificantes são muito bons. Só que você não pode usar sempre. Tanto que se você usar o acidificante, assim, ah não, meu cabelo tá muito poroso, eu vou usar toda vez que eu lavar pra melhorar a textura do meu cabelo logo, né? Pro meu cabelo ficar mais tratado. Vai ter o efeito rebote. Então, você tem que usar ele, embalagem, recomenda usar, se não me engano, uma vez por mês. Deixa eu ver. Na verdade, aqui na embalagem não fala, mas eu já vi a Bianca falando, recomendando, assim, de usar uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias. E a última vez que eu usei ele, a primeira vez e última, tem aproximadamente um mês. Então, eu fiquei esperando, porque eu sabia que eu queria gravar essa rotina aqui com vocês. Então, eu fiquei esperando pra usar quando eu fosse gravar, sabe? Mas, enfim. Então, aqui está o meu cabelo. Tá assim no momento. Ele tá bem definido, porque tava de coque e tal. Mas até que o meu cabelo hoje não está na pior não, tá? Ele tá assim, ressecadinho nas pontas, normal, como costuma ficar, quando já vai dando o dia de lavar o cabelo. Mas não tá nada muito crítico, não. Tá até bem macio. Ah, e uma coisa. Eu tenho aqui todos os produtos da linha. Eu tenho o shampoo. Vou mostrar aqui pra vocês, porque eu não vou conseguir usar todos nesse vídeo. A barrinha ativadora, que ela funciona como uma máscara de nutrição e finalização. A máscara Dream Curly, que é hidratante e nutritiva. Como eu vou usar o acidificante, eu não vou usar a máscara. Porque aqui diz pra gente usar o acidificante depois de lavar os cabelos, enxaguar e depois finalizar. Então, não precisa usar a máscara. Senão, vai ser muita coisa, muito tratamento ali. Não faz sentido, hein? Então, depois, se vocês quiserem, em algum outro vídeo, eu posso compartilhar a minha experiência com a máscara. Mas aí, seguindo de finalizador, tem essas três opções. Além da barrinha, que também funciona como finalizador. Temos o mousse, o creme e a gelatina. A minha gelatina, ela já tá praticamente no fim. Tem só um pouquinho de produto, então eu não vou usar ela hoje. Eu até poderia fazer a finalização de creme com gelatina, porque eu fiz uma vez e eu gostei bastante. Mas não vai ser hoje, porque eu acho que não vai dar. Não vai... Não vai dar pra fazer a finalização. Então, eu vou usar o creme e o mousse. Vou usar os dois juntos. E o shampoo, né? Pra lavar o cabelo e o acidificante. Então, isso vai ser o que eu vou usar. O que vai ficar de fora dessa rotina é a gelatina, a máscara nutritiva e a barrinha. Mas como eu falei sobre a barrinha, já tem um outro vídeo aqui e os outros produtos. Depois, se vocês quiserem, eu posso falar mais. Gente, olha só como esses produtos são lindos. Eu acho a embalagem maravilhosa. Mas agora, vamos lá, né? Vamos lavar o cabelo? Vamos testar? Bora. Bom, então vamos lá. Comecei molhando o meu cabelo ali no chuveiro, aplicando o shampoo. O shampoo, ele tem essa embalagem de pump e vamos falar dessas embalagens. Gente, que coisa mais linda. Sério, eu acho esses produtos assim com a embalagem perfeita. Eu falo que quando esses aqui de pump acabarem, eu nem vou jogar fora. Eu vou reaproveitar, sei lá, vou usar pra colocar sabonete líquido assim no banheiro de tão bonito que o negócio é. Eu acho muito chique. Eu peguei uma quantidade não muito grande. Eu peguei menos do que eu normalmente costumo aplicar. Por quê? Porque esses produtos da Bianca, eles têm um custo mais elevado. Que é o que muita gente até comenta, né? Será que vale a pena? Será que compensa por ser mais caro? E eles são produtos profissionais. Eles realmente têm uma composição muito rica, assim, uma composição muito potente, o que acaba deixando o produto mais caro. E a ideia é que você não precise usar tanto produto. Eu já vi a Bianca falando isso algumas vezes e tal, que são produtos mais concentrados, que você não precisa aplicar tanto e tal. Então, eu fui seguindo essa linha, tá? Sempre que eu vou usar os produtos dela, eu aplico numa quantidade menor pra que o produto dure mais e valha a pena e, enfim, que tenha um bom custo-benefício. Então, eu apliquei o shampoo, fui massageando ele no couro cabeludo e, realmente, ele rende bastante. A quantidade que eu apliquei foi bem ok, eu fui massageando, ele foi rendendo. E, uma coisa, esse shampoo, ele tem, tipo, uns brilhinhos, sabe? Umas partículas. Não chega a ser, assim, nada muito... No vídeo, eu não sei se vocês conseguem ver. Os brilhinhos não são grossos, não é, tipo, uma purpurina. É, tipo, um brilhinho mesmo. Sabe aqueles shampoos perolados? Só que esse, ele é mais brilhoso ainda. Não chega a ser só perolado. Ele tem essas partículas de brilho bem fininhas. Eu achei muito bonito isso. E o produto é muito cheiroso. A linha da... Da Bianca, assim, da Berruma, tem esse cheiro bem característico. Tanto que eu vi que ela tá até lançando um perfume capilar. Porque as pessoas gostam muito do cheiro dos produtos dela e ela decidiu lançar esse... Esse perfume, enfim. Então, realmente, é bem gostoso. É um cheiro bem docinho, mas não fica sendo muito enjoativo. Pelo menos eu não acho. Eu acho bem ok. É... Eu não gosto de cheiros muito fortes, mas eu gosto de produto cheiroso. Então, assim, se você não gosta de produto com muito cheiro, talvez você ache demais, mas também não é exagerado. Não sei se eu consegui explicar. Quando eu me enxaguei, eu senti que o cabelo fez aquele... Sabe aquele barulhinho de quando o cabelo tá muito limpo? Sabe quando a gente usa um shampoo com sulfato? Essa foi a sensação que ficou no meu cabelo, apesar de ser um produto liberado. Então, assim, aqui fala, né, a proposta dele é ser um shampoo hidratante, mas ele não tem aquela pegada de alguns shampoos hidratantes de que quando você enxágua, o cabelo tá parecendo que nem usou shampoo. Não. Ele deixa com aquele aspecto, tipo... Sabe? Fazendo aquele barulhinho. Mas não chegou a ficar ressecado, tá? Então, isso foi uma coisa que eu quis usar outras vezes pra observar. Pelo fato dele ter essa sensação, o comprimento não ia ficar ressecado. E não ficou. Ele só dá aquele efeito de cabelo bem limpinho ali na raiz, no couro cabeludo. Tanto que o cabelo fica assim, tipo, você passa a mão, a mão fica meio parando, sabe, no cabelo. Então, resumindo, eu sinto que ele é um shampoo hidratante, assim, que não resseca e que limpa bem o cabelo. Eu não sei se talvez por ser um shampoo profissional, né, de uso em salão, eles gostam, eles buscam por isso. Porque às vezes, ali no salão, né, chega vários tipos de pessoas. Às vezes a pessoa precisa de uma lavagem mais potente ali, né, de uma higienização mais potente. Então, se fosse aquele tipo de shampoo que não limpa tão bem, assim, o couro cabeludo, talvez não funcionaria pra uso profissional. Não sei. Mas foi isso que eu percebi no meu cabelo, tá? Não é aquele tipo de shampoo que tem essa textura hidratante, que nem parece que aplicou shampoo. Não. Você realmente sente. Ele, sabe, fazendo... Se eu compraria de novo... Não sei. Vou deixar pra falar sobre isso no final, tá? Falo sobre o que eu compraria, o que eu não compraria. Seguindo. Aí, vamos para o acidificante. Gente, que embalagem bonita desse negócio. É muito bonita essa embalagem, essa tampinha dourada. Eu achei maravilhosa. Ele tem o pH 2 a 3. Isso é um pH mais baixo. O que que quer dizer isso? Que vai dar aquela controlada no pH do cabelo. Quanto mais baixinho o pH, mais vai... Falar, assim, uma linguagem mais simples. Mais vai hidratar, vai tirar a porosidade, vai tratar o cabelo, enfim. Então, só pra vocês terem uma noção, ó, o creme de pinchar, o pH 3 a 4. Já o acidificante, ele tem 2 a 3. Então, é mais baixo. Já o shampoo, que eu falei que eu senti que tem esse aspecto e tal, ele é 5 a 6. Então, ele é um pH mais alto, entende? Talvez por isso que eu tive essa sensação mesmo. Então, o intuito desse tipo de produto, de acidificante, é reduzir o pH do cabelo. Fazendo com que o cabelo diminua a porosidade. E como eu falei no começo do vídeo, essa não é uma etapa que a gente tem que ficar fazendo sempre. Porque senão pode dar um efeito rebote. Então, eu fui aplicando o acidificante aí no meu cabelo, massageando bem. Aqui na embalagem fala pra deixar agir por 3 minutos. Foi o tempo que eu deixei, fiquei massageando bastante, aplicando a escova. E, gente, ele rende muito, tá? Eu apliquei pouco produto. Apesar do meu cabelo ser curto, eu tenho bastante cabelo. Então, assim, o pouco que eu apliquei foi rendendo, foi emulsificando. Sabe os produtos da Soul Power, que eu sempre falo que eles emulsificam? Eu senti mais ou menos isso, sabe? Nesse acidificante. Então, eu imagino que ele vai render bastante. Quando eu enxaguei, o que eu senti? O cabelo não fica desmaiado. Sabe aquela sensação de cabelo desmaiado, derretendo, tipo, com mais oleosinho? Não fica assim. A maioria das máscaras de nutrição, elas deixam o cabelo assim, né? Mas você sente o óleo. Esse acidificante não deixa o cabelo desse jeito. Os finalizadores, sim. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Eu sinto o cabelo encorpado, sabe? Eu sinto que ele dá uma encorpada no cabelo, uma reestruturada. Que é o que promete aqui, né? Ele promete ser um reestruturador capilar. E eu senti o cabelo mais encorpado, mais assim, tipo, firme. Não sei explicar. Mas assim, nada extraordinário. Por quê? Porque esse é um tipo de produto, mas a longo prazo. Eu já até vi alguns conteúdos, assim, da Bianca falando e tal. Que é um produto de tratamento. Então, de cara, pela primeira vez, a gente não vai notar o intuito dele não é trazer um resultado ali imediato. Mas sim, a longo prazo. E tratando o cabelo ali, enfim, né? Ajudando aí nesse controle da porosidade. Então, eu realmente quero testar mais vezes. Falar pra vocês, né? Tipo assim, ah, depois que eu terminar isso daqui. O que que eu achei realmente é bom? Valeu a pena, sabe? Eu acho que eu posso trazer depois essa opinião pra vocês. Então, agora, vamos pra finalização. Vou precisar umedecer bastante o cabelo, porque eu fiquei aqui com a toalha na cabeça. E como eu falei com vocês, pra finalizar, eu vou usar o mousse e o creme. Vou aplicar pouquinho de cada um. Especialmente do creme. O creme eu vou aplicar pouco, porque eu usei o creme já outras vezes e eu achei ele pesado, sabe? Se a gente usar muito, ele fica transferindo. O óleo fica transferindo na mão depois. Então, ó, vou pegar aqui o borrifador com água. Ó, molhei aqui bastante o cabelo. Vou aplicar um pouquinho do creme, então. A embalagem segue a mesma linha, mesma identidade. Acho que parece que eu peguei até muito. Peguei isso aqui, ó. Mas, se bem que eu peguei bastante cabelo aqui embaixo, né? Então, vamos ver. Qualquer coisa eu aplico no restante aqui do cabelo. Ah, não. Foi uma quantidade até ok. Não, é. Não foi muito, não. Ó, o cabelo ainda tá bem leve. Como eu falei, eu sinto essa textura mais oleosinha, sabe? É um produto bem nutritivo. A sua formulação é rica em óleos, minerais, vitaminas, manteigas de abacate e carité, que juntos hidratam e nutrem profundamente, proporcionando aos fios um brilho intenso, maciez e textura suave. Vou aplicar mais água. Escova. Creme aplicado. Se eu não fosse usar o mousse, também daria certo. Só que aí ficaria muito levinho. Aí, o que que eu faria? Ou eu deixaria assim, caso eu quisesse uma finalização mais leve. Ou eu aplicaria um pouco mais de produto. Mas aí, teria que tomar cuidado pra não ficar com aquele aspecto transferindo, sabe? Mas é que agora eu vou usar o mousse. Ah, ele tem proteção térmica também. O pH dele já é um pouco mais alto, de 5 a 6. Aqui, ó. O mousse eu aplico igual creme. Costumo ficar amassando muito o cabelo com ele, não. Já dá uma baita diferença. Esse mousse já dá uma desmaiada no cabelo. O que que eu sinto, tá? Com esses produtos da Berruma. Eu sinto que eles são bem leves. Por exemplo, o creme, ele é pesado de óleo, assim. Ele tem muito nutriente. Mas, ele tem a textura leve. Então, se você quer texturizar o cabelo. Tipo, deixar ele mais desmaiadinho. Fazer com que a fetagem dure mais. Eu sinto que você precisa vir com alguma outra coisa. Tipo, a gelatina da linha. Ou o mousse. Enfim, pra dar aquela encorpada, sabe? Porque, em geral, se a gente usa um creme baratinho. A gente vai aplicando mais produto. Pra gente conseguir, tipo, dar aquela modelada no cabelo, sabe? Mas, nesse caso, se a gente aplica mais do creme. O cabelo vai ficar muito pesado. Porque ele tem muito nutriente. Muito óleo. Então, vai ficar transferindo depois. Enfim. Então, você vem com um produto, assim. Pra dar mais essa modelada, sabe? Que é justamente isso que o mousse promete. Ele tem óleo de rícino, panthenol, proporciona controle do frizz, proteção térmica. Aumenta a durabilidade e a definição dos cachos. A fixação e tudo mais. Vou pegar isso aqui, pra essa mecha. Bem pouquinho. E aí, com esse tiquito de creme, fica assim. E agora, eu venho com o mousse. Né? Essa quantidade aqui. E aí, com esse tiquito de creme, fica assim. Como vocês sabem, essa parte, todo vídeo eu falo isso. Mas eu gosto de ressaltar. Essa parte do topo do cabelo mais porosa, aplico mais produto. Apliquei, tipo, o dobro do que eu usaria, do que eu tô usando nas outras lejas. Só não vou usar o dobro de mousse. O mousse, eu vou usar a quantidade que eu já tava usando mesmo. E aí, com esse tiquito de creme, eu vou usar o dobro de mousse. E aí, com esse tiquito de creme, eu vou usar o dobro de mousse. Prontinho, finalização feita, o cabelo fica muito brilhoso Esses produtos eles dão muito brilho, o mousse eu sinto que dá bastante brilho, fixa bastante os cachos Assim, no final eu vou dar mais as minhas considerações, mas qual que é a vibe desses produtos? São esses produtos mais profissionais, tratam o seu cabelo assim mais a longo prazo Que não vão estar somente maquiando ali, né, deixando o cabelo bonito por um instante Eles têm esse intuito de tratar a longo prazo e são produtos com essa pegada assim mais leve Então você aplica menos produto, você usa mais água, é bem uma finalização típica de salão, sabe? Sempre que eu vou cortar o cabelo, que eu vou no salão assim, lá na Dondoca, aqui na I É essa pegada de finalização, com mais água, menos produto, um produto mais profissional, mais concentrado E eu confesso que um tempo atrás eu não gostava, eu sentia que o cabelo parece que não durava e tal, enfim Mas hoje em dia eu tenho gostado, eu tô assim nessa vibe, sabe? Vocês já perceberam de usar muita água, né, no cabelo e tal, não aplicar tanto produto igual aplicava antes Porque realmente se o produto for bom, a longo prazo o seu cabelo vai ficando bem saudável Então agora eu vou deixar o cabelo secar naturalmente Depois talvez eu use um pouco de difusor, porque eu não sei se vai dar tempo do cabelo secar 100% E a Bianca eu vejo que na maioria das finalizações que ela faz, tanto nela quanto nas clientes assim do salão Eles usam secador, difusor e tal, então eu vejo que não compromete o resultado do produto, assim, da entrega do produto, sabe? Até porque tem proteção térmica, enfim Então é isso, eu vou deixar secar naturalmente o máximo que eu conseguir e eu volto pra mostrar pra vocês Uh! Olhem isso, gente O cabelo tá, assim, muito leve, muito leve mesmo Como eu falei com vocês, eu apliquei pouco produto, porque de umas outras vezes que eu usei Eu apliquei muito e aí o cabelo ficou transferindo óleo, sabe? E aí dessa vez não ficou transferindo Tá muito leve mesmo E olhem como está definido O brilho Mas mesmo estando leve, tá muito definido Só algumas mechas que ficaram um pouco assim, ó Com um pouco de frizz Então eu vou vir aqui com um pouquinho mais de água E vou fazer um dedo lis Acho que foi mais só essa mesmo Enfim, esse foi o resultado Eu amei, eu acho que é uma finalização levinha que fica muito bonita Mas pra quem gosta de uma finalização mais pesada Vocês sabem, eu prefiro uma mais pesada, né? Uma finalização que vai me dar mais day afters e tal Eu até tenho feito algumas levinhas assim, mas no dia a dia não é o que eu costumo fazer assim sempre, sabe? Eu prefiro umas finalizações mais pesadas Se fosse pra ficar uma finalização mais pesada, eu usaria a gelatina ao invés do mousse Como eu falei com vocês, das outras vezes que eu usei a gelatina, tanto que ela já até acabou Eu senti que o cabelo fica mais definido, fica mais pesado E o day after assim fica perfeito Eu até vou ver se eu compro outra, porque eu realmente gostei muito E tem só um restinho, ó Acho que nem vai sair aqui mais Realmente não tem mais nada E aí depois se vocês quiserem eu posso trazer essa finalização mais pesadinha, mais definida Com a gelatina, ó, tanto, pra vocês terem uma noção O pH da gelatina é 3.0 a 4.0 Já a do mousse é de 5.0 a 6.0 Então o pH da gelatina é bem mais baixinho Talvez por isso que ela seja mais pesada, dá mais definição e tal O que que eu acho? Eu acho que se você tem o cabelo mais ondulado Ou gosta de uma finalização bem leve Vai no mousse Eu não sei como fica o mousse sozinho Mas eu recomendo que use um creminho assim por baixo Pra ajudar a, né, dar uma hidratada a mais Mas não sei, né Talvez só o mousse também Pra quem tem o cabelo bem ondulado Ah, e uma coisa que eu esqueci de comentar O cabelo está absurdamente macio Vocês não tem noção Tá muito, muito, muito macio Mas agora sim, considerações finais O que que eu mais gostei, o que que eu não gostei tanto assim O que que eu compraria de novo e tudo mais O que eu não compraria assim Que eu não, assim, não foi nada Pra mim, pelo menos, não foi nada muito extraordinário É o shampoo Pra mim, assim, não foi nada muito extraordinário É bom, é hidratante É, não deixa o cabelo ressecado? Não deixa, mas assim Pra mim, assim, não foi nada fora da curva Nada muito diferenciado O que não quer dizer que eu não vou usar até o fim Porque é bom É o que eu já comentei com vocês em outros vídeos, né? Gostei, gostei Vou usar até o final Vou usar até o final Vou Mas não foi o meu favorito Então, qual o meu produto favorito? Eu estou, num caso, assim De amor com este mousse Porque realmente me surpreendeu Sabe? Esse tipo de produto nunca costumou dar muito certo no meu cabelo Mas, das vezes que eu usei Que eu tenho usado Tá me dando uma definição, assim De que o cabelo fica encorpado Fica definido e com volume ao mesmo tempo Mas, eu prefiro a gelatina Só que não tem como eu escolher a gelatina Porque eu nem usei a gelatina nesse vídeo Mas ela foi a minha favorita De todos os que eu já tinha testado até então Acho que de todos os produtos ela foi a minha favorita O que que acontece com o acidificante? Eu acho que ele realmente é muito bom Mas, eu quero testar mais, sabe? Eu quero testar ele até acabar Pra conseguir falar mais com vocês Eu gosto de gravar aqueles vídeos de favoritos, né? Produtos acabados Então, depois eu falo mais sobre ele com vocês Então, não vou falar que ele é o meu favorito de todos Porque não acabou ainda Não consegui testar Mas, que vai ganhar a gelatina Mas aí, vale, gente? Vale? Porque eu nem usei ela nesse vídeo especificamente? Pois é, então não sei Então, se for pra escolher algum desse vídeo Eu acho que seria o mousse Então, resumindo Vale ou não vale a pena? Vai depender muito do seu resultado, né? Do resultado que vai dar no seu cabelo Mas, de verdade Pra mim Eu acho que é um bom custo-benefício Porque eu realmente usei pouquíssimo produto Pouco shampoo Pouca quantidade de acidificante Pouca quantidade de finalizador Então, assim É aquilo Vai render muito Então, às vezes A gente compra produtos baratinhos Não que eu não goste dos produtos baratinhos Eu gosto Eu uso Vocês sabem, né? Mas, às vezes Aquele produto baratinho A gente tem que usar ele muito, né? Uma quantidade muito grande E nem sempre vai estar tratando mesmo O cabelo a longo prazo Então, assim É tudo aquilo que vocês sabem A gente tem que botar na balança Ver o que compensa O que não compensa Eu acho que, assim Nem sempre a gente consegue manter Uma rotina 100% com produtos mais caros Com produtos profissionais 100% do tempo, né? Dá pra você intercalar Comprar um produto Talvez de um custo mais elevado Intercalar com outros baratinhos Intercalar dentro da própria rotina Você usa um shampoo mais baratinho Uma máscara um pouco mais cara Um finalizador baratinho Um óleo um pouco mais caro Ou o contrário Um finalizador mais caro Mais profissional E o restante mais baratinho Enfim, a gente pode ir intercalando Dentro da mesma rotina Ou até mesmo De um cuidado pro outro Então, numa finalização Você usa um mais baratinho Em outra você usa Um outro mais profissional Então dá pra você ir intercalando Que é o que eu geralmente faço Por aqui, né? Eu costumo ir intercalando Os produtos Eu tô numa fase De testar muita coisa, né? Testar muito produto novo Eu tenho intercalado bastante Bom, então é isso Eu quero que vocês me contem Aqui nos comentários Quem já usou esses produtos Quem usa Quem gosta Qual a experiência de vocês Quem já usou e não curtiu tanto assim Tá ansiosa pra testar Pra comprar Me contem tudo aqui nos comentários E me contem também Quais as próximas marcas Que vocês querem ver Aqui nesse nosso quadro De rotina capilar Com apenas uma marca Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau